Vinha voando No caminho eu vi o vento dizendo pra eu espiar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Vinha voando na asa do pensamento Quando o bar em noite adentro Vi madrugada chegar E o brilho dos teus olhos Refletido no ar Eu vi, eu vi o brilho dos teus olhos Refletido no ar Nessa viagem eu juro que vim por dentro No caminho eu vi o vento dizendo pra eu espiar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Vinha voando na asa do pensamento Quando o bar em noite adentro Vi madrugada chegar E o brilho dos teus olhos Refletido no ar Eu vi, eu vi o brilho dos teus olhos Refletido no ar Nessa viagem eu juro que vim por dentro No caminho eu vi o vento dizendo pra eu espiar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Vinha voando na asa do pensamento Quando o bar em noite adentro Quando o bar em noite adentro E madrugada chegar E o brilho dos teus olhos Refletido no ar Eu vi, eu vi o brilho dos teus olhos Refletido no ar Nessa viagem eu juro que vim por dentro No caminho eu vi o vento dizendo pra eu espiar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Era o céu avermelhando E eu continuava a viajar Transcrição e Legendas Pedro Negri